É, estamos aqui no canal do Denner novamente, é, num outro dia, esse não é o mesmo dia, os caras tão usando a mesma roupa, mas essa é uma outra oportunidade que a gente tá aqui jogando juntos, e agora a gente vai ter uma FT histórica entre Gabriel, Tony e Denner. Uma coisa interessante dessa luta é porque não é a primeira vez que vocês se encontram em um evento importante, eu acho que vocês jogaram também no TXT, quem ganhou no TXT? Então tem uma rusga aí, então tem uma coisa pra ser definida, né? É namoro antigo. Denner aqui, tentando um espanhol, um portunhol com o... É, com o Gabriel, o Gabriel pegou aqui as roupas, é uma coisa, que é importante, você que usa, você vai poder falar. Você também usa, você também usa, eu não uso. O que é? Os clones? Você joga de clone? Você joga de clone? Pode falar que Mishima não é clone, pra mim é clone também, entendeu? É tudo clone, você também joga Shaoyu e Miharu? Beleza. Você, eu não vejo você jogando muito de Jum, mas você usa. Então também usa clone. É... Gabriel, você que... Vamos enrolar aqui enquanto o Denner não começa. O que que você acha de clones no jogo? Eu acho bacana. Bacana? Até porque o Force Raul, ele é o clone do Marshall, só que ele tem... Tem golpes decisivos. Quem sabe jogar bem de Force, vê uma diferença, sabe? Assim, aqui... Por exemplo, no Brasil não tem que ter muito bom de Raul. Sim. Mas se você pega os caras, um Ninho jogando, um NFX King Nando, que é o cara que eu dei jogando o que eu paro no pau, os caras sabem fazer a diferença dos dois. Sim. Tipo, no Marshall usar bem a Stance, no Force usar bem as enganadas, então... Mas vocês acham que... Não, não é uma questão de acha, isso é uma coisa objetiva. Miharu e Shaoyu são os clones perfeitos, assim como os Capos são clones perfeitos. Os outros tem mais diferenças? O Miharu e o Shaoyu não é, tem tipo uma faquita, mas... Não, 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 beleza, mas assim, em níveis... Só, por exemplo, se der um UF3 mais 4 do... Só, só um momento. Ela cai no chão depois, entendeu? Não, beleza, mas assim... Quem são clones? Os clones mais parecidos, então, são os Capos, é isso? Kuma! Sim, Kuma, 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 beleza. Então, é isso. Vocês aqui, o canal do Denner é um canal também de opinião sobre Tekken, entendeu? Onde você aprende. Então, quando você for conversar com seus amiguinhos no chat do WhatsApp, você vai poder falar, entendeu? O Kuma e os Capos, não, o Kuma, né, são os clones mais iguais mesmo ali. É a questão que o pessoal reclama, então você vai poder pagar de quem estuda do jogo, sendo que você, na verdade, só assiste o canal do Denner, entendeu? Mas, aqui estamos. Uma luta um pouco agressiva, né? Os caras lá, ninguém deixa ninguém respirar, não tem movimentação, não tem spacing. É quem aperta mais botão e mais rápido, né? É o que está definindo essa luta aqui. O Denner tentando trazer um pouquinho de racionalidade com os elétricos, que não está saindo nenhum elétrico mesmo, né? Mas vamos lá, o Kazooie, lembrando que tem a possibilidade de fazer o elétrico perfeito, que são 9 frames, é isso, Denner? Não, são 14? São 13 frames, é isso aí. Acertou. Aquela voadinha manjada do Devil Dyn, né? Que se você estiver esperando, você pode dar um belo side walk, nem side step, mas fazer um side walk e punir bem. Punir o Wild Standing 1 ali, né? É 1? Foi o Wild Standing 1? Isso. Do Lau, pra mim é tudo Lau, essas porcaria aí. Forward, Steel, Marshall, Standing 2, é isso aí. É menos 13 ou é menos 12? Menos 15 aquele golpe ali. Mas o pessoal pune bem pouco, é bem difícil ver o pessoal punir. O pessoal já fica aliviado de defender certo. Então vamos lá, você vê aí o estilo do Gabriel Tonho é um estilo bem agressivo mesmo. Eu joguei com ele no New Master. E ele tem esse jeito de jogar bem na sua cara mesmo, que é assim em geral que se joga com Lau, né? Dessa maneira. O Denner conhecendo aí um pouquinho do personagem, fez o Punish com o Standing 2 do Kazuya. Errou o combo. Mas vamos lá. Puniu corretamente. Tentou fugir, conseguiu. Entrou com o Hop Kick do Forest. Vamos ver o que ele vai conseguir com esse combo. Fez o Denner gastar o Red Life. Grab, vamos ver o XM. Opa! O Davidinho conseguiu escapar. E o Denner tem que parar um pouquinho com esse Electric toda hora. Que se fosse um mid ele teria ganho essa luta. Vamos lá. Então. Belo Punish com o Kazuya. Não continuou. Pegou em counter hit. DF 2 do Kazuya. Vamos lá. Não levou pra parede. Gabriel Tonin está na frente nessa luta. O Denner prova que conhece bem as strings do Lau. Não quebrou o 1 plus 2. Gabriel se mostrando um pouquinho mais paciente. Oh, o Denner com a farofa. Sidestep 2 do Davidinho. Vamos ver aí o que o Gabriel vai conseguir com o raid. Com esse Lau que fica na tua cara sempre. Vem direto. Denner conseguiu e salvou esse round no Grab. Vamos ver então como vai ser. DF 2 do Kazuya pegou em counter. Gabriel vai converter ali. O Oil Standing 3 em combo. Levou pra parede. Davidinho está acuado. Opa! Acreditou aí que a string interrompeu. Todo mundo com... Oh, Denner. Você pagou a net? Saiu da PSN aí. Vamos ver. O Gabriel como sempre. Na cara do oponente. Essa string... É pra deixar o cara mais acuado ainda na parede. Vamos ver a paciência. Viu? É muito importante ser bastante paciente jogando contra o Denner. Porque ele vai fazer o elétrico na sua cara. Mas ele não foi paciente. E o Gabriel Tony... Está levando a primeira luta. Vamos pensar em mais um assunto interessante para discutir aqui enquanto esses caras jogam. Não é clone? É sério isso? Hellsweep. Quem acha aqui que Mishima é clone? Eu acho. Um? Wilson, você acha que Mishima pode ser considerado clone também? Não, mas você tem que falar no geral. Então, é ou não é? Não seja politicamente correto aqui. É ou não é clone na sua opinião? É um cara formador de opinião. São clone. Opa! Porque são... São... Estilos de jogar... Formas de jogar até bastante parecidas que o personagem dá. Não é só o Moviset que é parecido, né? Vamos lá, o Gabriel. Sabendo... Se vai ler aí da paciência que o Denner tem. E falando, ó... Você tem que jogar mais, meu. Você está muito paradão. É isso que eu estou falando. Eu estou contando a bola já desde o começo, né? Conhecendo um pouquinho dos lutadores, você pode falar isso. E o bom de Tekken é que você pode fazer uma leitura do jogo sem ser um bom jogador. Quer dizer, hoje eu vim aqui. Tomei um pau. Entendeu? Perdi duas lutas. E mesmo assim, a gente consegue fazer a leitura do jogo. Vamos lá. O hop kick. É como eu falei. O Gabriel é um cara destemido. Ele não está nem aí. Está vendo? O negócio dele é apertar botão. E isso você pode chamar de... Você pode reclamar. Você pode reclamar. Porque se o cara está ganhando, para ele está no lucro. E Tekken é sobre a vitória, enfim. Entendeu? Não tem honra. Não é questão de honra aqui. Honra para quê? É isso aí. Então, vamos ver o que vai ser dessa parede aí. O Denen é na paciência. Opa! Muita sorte do Gabriel. Ele... Agora ele disse que ele mesmo farofou. Não puniu o DF2 do Kazuya. Olha o elétrico. Denen, depois dá uma aula para a gente. Como é que você faz esses elétricos na cara aí, meu? Que funciona? Qual é a mentalidade? Depois explica isso para a gente, por favor. Então, vamos lá. Gabriel, como sempre, apertando botões. Para assustar o oponente. O Denen dando elétrico em coisa que não funciona. Dando elétrico no peixe. Olha lá. Vamos ver. Slide. Abaixou o grab. Pelo que eu vi, o Gabriel está ficando mais primitivo. Está jogando pior. Está sendo muito óbvio. Então, será que a paciência do Denen está funcionando? É uma leitura? O Denen é o Nii brasileiro que perde 2 rounds e ganha 3? É isso? Será? Porque o Nii é assim que ele joga, né? Puniu corretamente. Foi na paciência. Nice. Não deu o if punish quando o Gabriel fez o get up kick ali. O elétrico. Vamos ver. Denen muito desesperado. Mas sabe ficar bem na parede. Tem paciência quando está na parede. Fez um combo maluco ali do The Virgin. Ele ama fazer esse S-string aí do Kazuya. Hum... Vamos ver. Combos feios everywhere. Todo mundo errando. Get up kick interrompeu ali a pressão do Kazuya. Wire-Standing 2 do Lau. E... Oh! Matou! Quer uma dica, Denen? Ó, a dica será... Farofa como ele. Joga como ele. Entendeu? Joga na cara dele. Aquela lutinha lá de jab, jab, jab. Low. Jab, jab, grab. Entendeu? Você tem que descer ao nível dele para que ele suba ao seu. E aí quando ele estiver no jogo da paciência... Aí, ó. Já deu certo. Entendeu? Vai com a string até o fim, meu. Dá 3 Hell Sweep. E é assim que vai. O Gabriel Tone. A dica para ele é continuar do jeito que está jogando. Pois está ganhando. Olha lá. Está vendo? É isso aí. Não tem essa de jogo bonito ou jogo feio. Tem o jogo da vitória. Entendeu? Se você morreu, você não pode reclamar. Só quem pode falar é o vencedor. Então vamos lá. Devil Dinha aí fazendo uma pressão. É como eu estava falando. Denen apertando mais botões. Se dando melhor na luta. Apesar desse combo do Gabriel Tone. É isso que eu estou falando. Não deixa ele pensar que está de boa para ele. Entendeu? Hell Sweep. Não estava próximo da parede para terminar. Agora o Denen muito paciente. Puniu ao estending 2 do martial law. E terminou com um lowzinho. Feliz e contente. Primeiro round para a Denen. Olha. O Gabriel não tem nenhum. No respect. Ele não está nem aí. Olha lá. Olha. Quantos botões por segundo esse cara aperta. E ele está certo. Porque ele está ganhando. Já tirou praticamente o casuinha da jogada. E está tentando fazer umas armadilhas ali. Pulando em cima do cara. Por cima do cara. Para coisa de alto nível mesmo. Fez o junkyard ali. O Denen agora que está um pouquinho previsível. Gabriel está entrando na mente dele. O Denen precisa fazer essa leitura. Esse balanço do jogo. Um a um. Vamos ver o que vai acontecer nesse segundo round aqui. Enquanto isso vocês vão pensando num assunto interessante para a gente continuar discutindo. Puniu com a paciência. O segredo é esse. É ter um misto de loucura e paciência. Entendeu? Para confundir o seu oponente. Gabriel Tony fez o if punish ali. Deu o sidewalk no voo do Jim. O voo do Corvo. Pressão de lau. Como eu falei. O Gabriel Tony fica muita vontade jogando na sua cara. Denen não apertou o botão. É um cara experiente também. Side step não funcionou. O elétrico do Denen estamos vendo que está manjado já. Rapaz. Vamos ver. O 4 do Jim. Deve o Jim para salvar. E Hopkick. Eu estou falando que o Gabriel não tem respeito. E quem vai xingar o Hopkick? Funcionou lá. Está vendo? O negócio é o que funciona. Ninguém está reclamando de quem faz o que. Nossa Denen. Meu Deus do céu. 3 a 0 a situação. A coisa está com respeito para vocês do canal do Denen. A coisa está preta. Entendeu? Para o lado do Denen. É. É. Qual assunto aí a gente pode puxar agora. Enquanto faz o loading aí. Isso que eu estava falando. Isso é um assunto bem polêmico. Negada. Wilson. Wilson. Você que é um formador de opinião. Você acha que existe farofa? Existe isso na verdade? Ah. Existe. Existe. Eu sou um. Ah. Entendi. Beleza. No que consiste a farofa para você? Ah. Eu preciso. Tentar. Então eu vou um pouquinho mais fundo enquanto eu não preciso nem narrar isso aqui porque é a mesma luta de antes. Entendeu? É o Gabriel na cara do Denner e o Denner tentando sair da pressão. O Gabriel fazendo altas loucuradas para escapar. O que é isso que pegou ali? Beleza. Então Wilson. Então você disse que é uma questão de risco. Beleza. O Denner toda hora está fazendo esse 1 plus 2 aí para pegar o Gabriel e não está conseguindo. Então o risco. Fazer um golpe arriscado em si significa farofa? É isso que você está dizendo? Não, lógico que você sabe. Lógico que você sabe. Você sabe. Você sabe mas você não sabe que sabe. Entendeu? Mas você sabe. Por exemplo. Você vai falar para o seu amigo. Você joga com qual personagem? Beleza. Então você vai dizer para o seu amigo se ele está querendo aprender a jogar de Shao e você sabe dizer para ele qual é a anotação para ele dar o Art of Phoenix. Isso. Beleza. Beleza. Não esquenta. Oh, o Denner sem respeito nenhum. E elétrico e elétrico salvador do Denner. Ele usa muito bem esse golpe. Então Wilson, continuando aqui. A questão da farofa. Você disse que é o risco ou não é o risco? Usar golpes arriscados. Uma coisa bem negativa. Sim. E mesmo assim você apertar o botão depois. Entendi. Então você acha que independentemente de quem faça. Se um mestre coreano está fazendo, usando esse tipo de tática e funciona. Você diria ainda que é farofa? Então deixa eu só terminar esse round aqui porque a gente vai mais fundo nesse assunto. Oh, o Denner está virando. Oh, está muito na cara. Para fazer pressão assim tem que saber. Tem que ser muito corajoso, até como o Wilson estava falando. SIDESTEP 2, o Devil Jin. Jogou o cara lá no alto. Foi ver os peixes lá de cima. Puniu o IFPANISH aí com o combo de Marshall Law. Oh, o Gabriel está jogando como um verdadeiro pró. Recuando, trabalhando com o OXEM. 4x0 para o Denner. A coisa está preta no lado dele. Tiago, você concorda com o Wilson que está falando? Essa questão assim de não reclamar? Porque toda vez que eu puxo esse assunto da farofa, chega nesse ponto. Você falar que o cara está farofando, na verdade, é uma reclamação sua? Ou é uma leitura do jogo dele que você está fazendo? Mas você acha que é uma leitura negativa? Depende do cara, ganhou. Eu acho que se o cara não faz ideia de fazer, é farofa. Às vezes tem uma coisa que você fala que é negativa, mas o cara já está ligado que ele faz. Hum, hum, hum. Não, é um mundo. Vou dar um exemplo de uma farofa aqui. Um mototeiro feio. Ele corre na sua cara quando os dois estão no último round e mete baixo 3x4. É farido. É bom, então a leitura é uma leitura. Sim, sim. Quem que espera esse jogo? Loucura, né? Não, não é uma pessoa loucura. Sim. Mas nesse caso, então, o cara sabendo que é um golpe que as pessoas não usam muito, se considera farofa? A farofa, para mim, é um monte de loucura, é uma coisa que é uma outra. Sim. Então, para mim, ele correr na minha cara e dar isso, eu considero farofa. Entendi. Aí, ele está certo ou errado? Se ele ganhou de mim, ele está certo. Agora, se eu já imaginei que ele ia fazer isso, ele está errado. Entendi. Entendi. Beleza. Então, o Daner fez a troca aqui. Pegou o Heihat. Talvez ele tenha um motivo como o JDCR tem, né? Para usar o Heihat. Ao invés de usar o Devil Jin e Drago 9. É a mesma dupla. Vamos ver qual é o nível do Heihat e Armor King do Daner. Mas não quebrou o 1 plus 2. Vamos ver o que vai sair aí. Tentou um Hop Kick milagroso. Pegou em Counter Hit, mas não acreditou. Não converteu em combo. Vamos lá. É uma pena que, assim, a gente ainda não fala espanhol muito bem. Então, o El Negro não está participando dessa conversa. Mas ele está ouvindo tudo aqui. E está falando... Que bando de nubada. O que esses caras estão falando, mano? Mas, beleza. Vamos lá. Gabriel Tony, 1 a 0 em rounds ainda. Vamos ver o que o Daner vai conseguir com o Heihat. Que é um personagem que eu conheço. Eu jogo ele. É um dos meus mains, né? Abaixou. Fez o Vip Punish ali do Grab. Então, Armor King, talvez por uma questão de Grab. Será que ele vai tentar... Vai cair para esse lado? Né? Vamos ver o que ele vai conseguir com o Heihat aí. Com o apelido que ele inventou. Rei de Hachi. Né? Sempre paciente. Talvez pudesse ser punido melhor o DF-1-2 do Heihat. Olha o Denner. Para cima. Conhece o personagem. Boa. Vale a pena pegar o Heihat. Ele é um cara que dá dano. Apesar de não ter um launcher, né Denner? Assim de Wild Standing. Mas, muitas vezes nem precisa. Porque o Wild Standing 1, seguido do Quarter Circle Ford 2 dele é bom. Vamos ver o Denner virando a partida aí. Olha, castigando realmente o Gabriel. O Kizeme do Mix Up, né? Do Hell Sweep. Gabriel não está desistindo. Quer bater forte. Vamos lá. Vamos ver se o Denner vai jogar de uma maneira mais defensiva com o Armor King. Hop Kick maluco. Em cima do nada. Opa, 2x1. Depois a gente vai perguntar para o Denner qual foi o motivo da troca dele aí. Eu sei que Heihat é um personagem muito perigoso. Ele não é muito safe, mas é muito perigoso. Bate muito forte. Talvez seja isso que ele está precisando. Para jogar mais agressivamente contra os Laos do Gabriel. Vamos ver o que está acontecendo aí. Um pouquinho de paciência, né? Cada um para lá, um para cá. O Kizeme. Ih, dane-se. Hop Kick em cima dele. Não interessa o que ele vai fazer. Vamos ver o que vai sair daí. Agora, Double Flip. Parecendo o AK. Olha, está parecendo o AK jogando. Vamos lá. Vamos ver como vai ser esse round. Opa, o que vai sair daí? Ele preferiu chamar o Heihat e gastar o Red Life que ele tinha. Agora, o Armor King, se ele souber esperar, o Armor King tem bastante vida para recuperar. Está jogando bem na cara mesmo do Gabriel. E mesmo assim, perdeu. É o último round dessa FT5. Vamos ver como vai se dar isso. Gabriel, Tony lendo que o Denner está apertando muitos botões. Está com pressa, está caindo para cima dele. Não fez o Hop Kick dessa vez. O Gabriel, Tony persistindo no slide. No carrinho do Inning Eleven. Não puniu corretamente o Low do Armor King. Vamos ver o Denner optando aí por não chamar o Heihat. Estou vendo que está fazendo um management da Red Life aí. Agora, Hop Kick do Armor King. Será que o Denner vai ser eliminado nessa? Agora que começa a virada. Ficou no chão. Vamos ver o que... Opa! Vai converter em combo. Vamos ver se ele consegue... Não consegue matar. Dropou o combo, mas deu um Hop Kick no final. Vamos ver. Opa! Matou! Muerto! Eu fui o único que perdeu de zero nessa desgrama. Que bosta! Mas você vê que eu não deixei transparecer isso. Eu não deixei transparecer que eu estava torcendo para o Denner perder. Entendeu? E é assim que se narra uma partida. É... O que que... Qual era o assunto que a gente estava falando mesmo? Não era farofa. Era alguma outra coisa. Não. Eu acho que era farofa, mas a gente estava um pé a mais na frente. É... Do Rony. Ah, o Rony é um bom assunto. Assunto polêmico. Vai gerar bastante views aqui para o canal do Denner Dom. A gente pode comentar sobre isso. Mas eu acredito que é isso mesmo. Ah, eu lembrei. Eu ia perguntar para o Denner qual é o motivo dele ter pego o Heihat. Mas é o que a gente vê aí, né? O Heihat é um personagem muito perigoso para quem usa. Mas também é perigoso para o oponente. Porque dá muito dano. Os lows dele são extremamente péssimos. Mas dão bastante dano. Down Back 2 do Heihat é um bom golpe. Apesar de ser Launch Punishable. Então a gente vê aí o motivo da escolha do Heihat. O Denner aí com um pouquinho mais de paciência. Shiny Wizard. Vamos ver o que ele consegue fazer com o Heihat aí. Opa, deu... É, o Ford 3 mais 4. Não teve o If Punish por parte do Gabriel. Ele... Eu sinto que o Gabriel está um pouquinho mais nervoso. Quando o Heihat entra em cena. E ganhou o primeiro round. Vamos ver o que ele vai fazer aí dessa luta. O que será que o Denner precisa ajustar? Vamos ver. O Gabriel já entra com o Forest Lau aí. Fazendo bastante dano como filler. Não quebrou o 1 plus 2. Vamos ver. Será que... Oh! Será que ele já é o Ni brasileiro? Na verdade é o Gabriel. Está fazendo uma leitura de jogo. Tentando um sidestep para a esquerda. Corretamente contra Mishima. O A.V. vai converter em combo. Delay de Hopkick. Opa! O Dender não é bobo, não. Ele está ligeiro aí nas sacanagens. Nas trampas. Dos... Laos. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele vai jogar mais na cara? Ativou. Três vezes. Oh! Opa! Que bait! Rapaz! 5 a 1. Mas foi uma boa partida. É isso aí galera. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Vai ter uma série de FT's aqui. Inclusive vocês vão ver as minhas lutas. Que não foram tão feias assim. Apesar do que eu estou falando. Então é isso. Continue acompanhando o canal do Dender. Ô Dender. Faz mais vezes esses especiais aqui. Cara. É da hora isso aqui. É isso aí. Feliz Natal. Feliz Natal. E feliz ano novo. Falou.